a lâmpada inteligente dá um observado tá no vermelho verde roxo você pode escolher a cor que desejar ea intensidade ó aqui mais forte bem como ela amarela ou branco e aqui também dá para programar que hora que ela vai despertar você consegue apagar ligá-la aonde você estiver se estiver viajando e quiser acender a luz da sua casa é só acender e é só a lâmpada é uma lâmpada se você observar parece uma lâmpada led e se coloca no bocal já está funcionando aqui depois de configurar o app cada lâmpada tem um app diferente eu vou deixar o link na descrição de lâmpadas inteligentes um abraço e até a próxima